Oi, ajuda nós, mano, na moral, tá muito difícil a gente conseguir aqui pegar relíquia nesse evento, cara, tá muito difícil mesmo Eu só tenho uma relíquia aqui, né, que foi o que eu ganhei aqui na raridade oculta E eu não consegui nenhuma na sorte, tá muito, muito mais difícil a gente conseguir relíquia aqui, né Eu tenho aqui, galera, 400 pontos aqui pra gente tá gastando aqui, né, fazer aqui um pack open aqui Em busca da minha primeira relíquia na sorte Vamos lá então, né, ajuda nós, falta apenas 9 dias Então me manda pelo menos uma relíquia ou até duas, três, não importa quantas relíquias vai me mandar Pra mim sonhar em pegar o Ronaldinho, pelo menos pra mim sonhar Isso aí é mandar mais uma relíquia, cara, eu me inspiro em assistir muito, muito mais vídeo E tentar fazer mais pack open pra tentar buscar aqui as relíquias, né, mas vamos lá Vamos começar aqui, né, vamos ver o que vai vir Vamos aqui no primeiro packzinho aqui, né, e aí, manda pra nós aquela relíquia aí O que eu mais quero é uma relíquia, cara, são 418 pontos pra gente tá abrindo aqui, né Vamos lá, hein, são 41 packs, né, pra gente, garantido aqui, pra gente conseguir abrir aqui E pegar aqui e buscar uma relíquia aqui nesses packs, né, vamos ver o que que vem aqui Ah, velho, XP não, mano, não serve pra nada XP, cara, meus jogadores estão tudo no Jarsen quase Falta apenas um só Vamos lá, e aí, manda pra nós, cara, coins, não, velho, na moral Acho que a pior recompensa aqui é a coins, né Pode mandar fragmento de relíquia, fragmento de relíquia é aceitável Coins, eu não quero coins, não quero coins, velho Ah, mano, na moral, eu tô ficando puto já com esse evento, cara Aí não manda nada de bom pra gente, cara, eu quero uma relíquia, mas tá difícil, ó Ela manda XP, que não vai servir pra nada, mas Vamos lá, né, vamos tentar buscar aqui Olha quantas patinhas já deu no meio do mapa Tem que vir algo bom Manda aí, algo bom, e aí, manda, mano, na moral 500 mil coins? Ué Como assim, aí melhorou as recompensas das coins? Agora sim, achei mais interessante, porque é muito melhor a gente conseguir aqui, é Coins, bastante de coins, né Podia melhorar um pouquinho nós, né Podia colocar um milhão de coins Do que a gente conseguir ir a XP, cara Vamos lá, então, né Vamos lá, então, buscar aqui, né A relíquia ou senão o Ronaldinho Vamos lá, e aí Vem bastante sorte pra nós aqui agora Vamos lá Coins, é XP eu não quero, mano O tesouro, galera Dos tesouros eu só quero ali, é O muito raro, que é o Ronaldinho, né Vamos ver o que que vem Coins, novamente Ó, até que foi interessante agora Se você pegar coins aqui De 200 mil, depois de pegar de 500 mil Então já fica bastante Opa, fragmento de relíquia é bom Melhor do que vir qualquer coisa dali, velho Apesar da relíquia, né Se vir relíquia, tudo bem Mas vem qualquer coisa, então Vamos ver o que que vem agora Ah, mano, na moral, mano Eu prefiro fragmento de relíquia Do que qualquer coisa aqui Pode vir fragmento de relíquia Ou senão relíquia, tá A única coisa que eu quero nesse Nesse spec, então, né Vamos lá, e aí Manda pra nós algo bom E fragmento de relíquia Bom, bom Fragmento de relíquia Eu não posso reclamar Porque São dois fragmentos de relíquia, né Vai que a gente consegue formar Formar aí uma relíquia Só com esses packs Vamos lá, então Vamos lá, vamos buscar aqui Já foi 100 pontos Cara, 110 pontos aí E nada de relíquia, hein Raridade oculta, não Mano, isso daqui é o O menos útil, cara Eu não quero isso daqui, velho Na moral, mano Eu quero aí é Fragmento de relíquia, então Ou senão relíquia, mano Pra melhorar, né Abençoa nossa conta aí Manda um Ronaldinho Pode ser, então Eu aceito o Ronaldinho, né Se você não tá me dando relíquia Porque eu sinto que você vai me mandar Um Ronaldinho a qualquer hora A qualquer momento Vamos lá Ah, não acredito, velho Na moral XP é a coisa mais horrível Que tem pra você tirar aqui, mano Vamos lá E aí, manda Manda algo bom pra nós, cara Eu não tô dando nem tempo Pega e respira Já tô Clicando e veio algo bom Eu não acredito Jogador que não vale nada, mano Não vale nada, velho Jogadores do evento Tá valendo nada Então vamos lá A única que vale mais ou menos ali É o Casemiro, né Se quiser mandar o Casemiro Eu até aceito Coins novamente Relíquia que é o que eu preciso Eu não tô conseguindo A relíquia que é o que eu preciso Não tá vindo, né E aí Coins novamente Ah, velho Na moral, hein E aí Manda Manda Ronaldinho pra nós agora Vai Vai ser agora, né Vai ser agora que você vai mandar Ronaldinho pra nós E aí Vamos lá, hein Quem acredita sempre alcance Eu acredito que vai vir o Ronaldinho Vai Vamos ver o que que vem Ah, Coins novamente, mano Caramba, velho O que que a gente tem que O que que eu tô fazendo pra você Pra mim não conseguir Pegar uma relíquia Olha a realidade oculta, cara O que que eu vou fazer Com essa realidade oculta, mano Na moral E aí Eu quero Ronaldinho, velho Manda o Ronaldinho Pra nós, mano Tá bom Eu aceito Vai Pode ser relíquia, mano Manda pra nós uma relíquia Pra mim sonhar E pegar o Ronaldinho Vai E aí Uma relíquia agora, cara Não tô te pedindo mais nada, cara Apenas uma relíquia, velho Na moral Caramba, hein Tá foda esse evento, hein Nossa, mano Não tá vindo nada, hein Uma relíquia só, cara Uma relíquia, velho Vamos lá, hein Olha, 500 mil coins Tá aqui 500 mil coins Não tô Não vou reclamar tanto, não Porque É 500 mil coins, né Mas o que eu queria Era relíquia E não tá vindo, hein De jeito nenhum Manda fragmento, então Eu não quero nada dali, velho A não ser o Ronaldinho e a relíquia, né O resto ali Não quero mais nada Eu só quero É, fragmento de relíquia Manda aí, então Vou começar a pedir só fragmento, velho Manda fragmento Não quero mais relíquia Isso Manda fragmento E aí Que é o que eu quero mesmo Pra mim formar relíquia Pelo menos com esse spec, tá Vamos lá Não vou nem sonhar mais com a relíquia Porque tá impossível Pegando esse spec Olha isso Tá impossível Então Foda-se a relíquia agora Foda-se o Ronaldinho ali Que tem muito raio Não é impossível pegar Eu quero fragmento, cara Vou sonhar em farmar aqui As relíquias Com esse spec, né Vamos lá Eu acredito, né Eu acredito que aí Vai mandar algo bom pra mim Vai ser hoje nesse spec Vamos lá Falta 100 pontos ainda Vamos lá, galera Vamos lá, Iê Ajuda nós, cara Vamos lá Eu acredito Vamos lá, Iê Tem que ser agora, cara Tem que ser agora Vamos lá Ah, velho Na moral, mano XP não Manda fragmento de relíquia Vai Vamos lá Se eu conseguir pelo menos Uns 10 fragmentos de relíquia Por vídeo Já me ajuda bastante Vai Tem que mandar em Vamos lá Manda lá Fragmento de relíquia Vai Não quero mais nada Quero só fragmento agora Vai Ah, não acredito, cara Não acredito que só tá vindo Só tá vindo Coins, cara O que eu mais tirei Foi Coins XP O jogador só veio 2 Aqui agora veio mais um Que não vale Nada, velho Não vale nada Não acredito, velho Vai lá Vai lá, cara Vai lá Tem que ser agora Vai, eu acredito Deu uma demoradinha ali Vem algo bom Ah Vem Coins Coins que não me serve Serve de nada Serve pra nada Coins Vamos lá, Iê Coins novamente, velho Você tá de brincadeira Com a minha cara, velho Manda fragmento de relíquia, mano Eu não te peço mais nada, Iê Coins novamente Ah, velho Puta que me pariu, velho Você tá de sacanagem, né, Iê Você tá de sacanagem, velho Eu não acredito que tá vindo XP Pelo menos não foi Coins, né Cara, mas eu quero fragmento, mano Manda fragmento do que Coins É muito mais útil você mandar fragmento do que Coins, cara Vai lá Fragmento É isso aí, cara Melhor, melhor Muito justo, né, Iê Muito justo, cara Será que é no último? Será que é no último que vem algo bom? Ah, XP novamente Você tá de brincadeira, hein, Iê Essa Iê é muito safada, mano Olha isso, cara É muito safada mesmo Quando você clica pra ver vídeo agora, ó O vídeo encolheu ali, né Não tem mais o xzinho de voltar ali Que tinha no canto ali, né Pra quem usava o autoclique pra farmar energia Agora não tem como mais Porque você tem que clicar no botão normal Pode ver aqui, ó Quando a cabra vai apagando ali O que acontece? A tela fica preta Não aparece mais nada Tu tem que clicar no botão normal aqui De voltar, né Aí você consegue voltar E receber tua energia E assim você vai ter que assistir vídeo agora Só que parece que ficou até melhor Porque parece que os vídeos são mais rápidos Tem vídeo que você consegue voltar antes da hora Não precisa terminar o tempo Então, sei lá Por um lado melhorou Mas por outro lado piorou bastante também, né E, galera O nosso time atualmente é esse daqui, né O GR119, né Temos aqui o Ococho Que eu consegui no evento do Saara Pra esse evento Tamo tentando aqui buscar o Ronaldinho Tamo tentando sonhar aí, né Mas tá difícil Acabei de abrir aqui muito pack E nada, né Nada de vir algo bom aqui, né E atualmente tamo aí O GR119 Tamo quase indo pro GR119, né Logo, logo aí Se tudo der certo, né Vamos conseguir botar esse time aqui O GR119, né Até acabar esse evento Ainda consegue botar aí, né Pelo menos o GR119 nesse time aqui, né Interessante, né Se eu não conseguir aqui, né O Ronaldinho Eu vou tentar fazer de tudo, cara Pra conseguir ir Pelo menos aqui Buscar aqui, né O nosso querido aqui, né O... Ah, não é aqui, velho Não é aqui não, peraí É aqui embaixo, né Aqui não encontra um O nosso querido Gullit, né Que é uma cartinha muito boa, né FIFA Champions Eu já tô em 700 mil aqui, né Pra mim tentar chegar aqui a 1 milhão E depois tentar chegar a 1 milhão e 800 aqui E pegar essa cartinha, mano Que é muito, muito boa também, né Eu tenho um pulso de capitão dela Mais 18 Não sei Alguém já conseguiu pegar essa cartinha aqui, galera Se alguém conseguiu Comenta aqui embaixo nos comentários Pra mim saber se tá fácil Pegar ela assim ou não Beleza? Beleza, então É... Temos aqui, então, né 8 pontos aqui Eu vou tentar aqui, galera Vou jogar aqui um evento Mais uma vez aqui Vou abrir esse pack aqui agora Na esperança de vir algo bom Vamos lá, e aí Cara Eu não te peço nada, cara Apenas uma relíquia Apenas uma relíquia Ou se não mandar relíquia Manda o Ronaldinho Eu aceito também Lógico, com certeza Ou se não mandar relíquia E nem Ronaldinho Manda fragmento De relíquia, cara Eu não quero mais nada, cara Eu não quero coisa Do que o jogador, eu não quero nada Eu quero apenas fragmento de relíquia Eu acredito, cara Nesse último pack Talvez venha aí O Ronaldinho, cara Vai que venha Imagina, cara Eu não vou nem olhar, mano Abri o pack Eu vou olhar agora Aos pouquinho Vamos ver o que que venho O que que venho E... Raridade oculta Cê tá de brincadeira, velho Cê tá de brincadeira Dos muito raros O que que vem aqui? Vem aqui o jogador Mano, por que que aí Não colocou aqui a relíquia Pra ser tesouro Por que, cara? Tá vindo tanto tesouro, mano Que daí seria até mais fácil, né Mas não A relíquia aqui É muito difícil pegar, mano É muito difícil É igual eu pegar o Ronaldinho Tá impossível, velho Cê tá de brincadeira, mano Ah, velho Na moral, mano Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Galera, se vocês gostou Deixa aqui o like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo, galera Vou ficando por aqui Um forte abraço E fui Tchau 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 Tchau